Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo. No vídeo de hoje, gente, eu vim aqui conversar um pouco com vocês e dizer com as minhas palavras como que tem sido tudo isso pra mim. Tô com a cara meio inchada que eu acordei ainda agora e aí fiquei pensando faça ou não faça esse vídeo, faça ou não faça. E decidi fazer esse vídeo pra contar pra vocês a minha experiência de tanta mudança que tem acontecido na minha vida. E primeiramente eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal, já caiu nesse vídeo seja bem-vindo, se inscreva no canal se não é inscrito, já deixa seu like se você vai continuar comigo até o final e bora pra mais um vídeo. E bom, gente, primeiramente eu quero começar falando em questão do meu trabalho, né, que muita gente tem perguntado, tanto aqui como lá no Instagram e respondi muitas pessoas em questão a isso e quero falar, gente, sobre o meu trabalho se deu certo, se não deu certo, o que que aconteceu. E bom, gente, meu trabalho não deu certo e algumas pessoas, né, já tinham visto porque eu coloquei um videozinho, né, falando que eu fui pro trabalho, passei mal e não deu certo. E assim, gente, eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu, né, porque muitas pessoas muitas pessoas já julgaram, muitas pessoas já falaram o que quiseram, né, mas agora eu vou explicar a minha parte sobre o que aconteceu. E bom, gente, era pra mim começar na segunda-feira, né, o meu trabalho, porque lá não tem entrevista. Lá é assim, a entrevista que você faz é você ir trabalhar e se você gostar do serviço, eles te contratam. Lá funciona desse jeito. E aí, começa na segunda-feira, né, porque eu já tinha passado por esse teste e quando eu fui pra esse teste, era o seguinte, lá é uma fábrica de alimentos e eu ia trabalhar como serviço gerais. E lá no serviço gerais era o seguinte, a gente era uma equipe, né, de três e a gente tinha que limpar dentro da fábrica, né, o galpão de dentro da fábrica. A gente tinha que limpar dentro da fábrica, que era um galpão bem grande e depois que a gente limpar aquilo dali, né, tipo, lá se chama bater o pó, né, porque lá dentro era feito farinha de trigo, massa de bolo, massa de pão de queijo, então, assim, era só pó. Então, assim, tinha que bater o pó lá dentro do galpão todo, sabe? Tirar o pó, porque meio-dia era o horário de lavar a fábrica e todos os dias tinha que ser lavado. Só que lava com a máquina, né, aquela máquina que vai lavando e a gente vinha por trás, né, rapando. Então, assim, quando chegava, né, aí uma ia pro banheiro, outra ia pra um lado, tipo, as três iam pra um lado diferente. E eu fiquei na parte de dentro do galpão batendo o pó. Quando eu terminei, eu fui ajudar as outras meninas lá fora. Fui ajudar a limpar o pátio que fica lá passando, fui ali recolher várias coisas, sabe? Tipo, quando eu terminava de fazer uma coisa, aí eu ia ajudar as outras meninas a fazer as outras coisas. E aí, eu achei super tranquilo, sabe? Super tranquilo o trabalho. Tipo, eu vi que eu ia conseguir fazer esse trabalho. E aí, tipo, achei bem tranquilo o trabalho e vi que eu ia conseguir fazer, porque, tipo, o dia que eu fui pra fazer o teste, eu consegui, consegui, gente. Eu fui entre as sete horas da manhã e saí quatro horas da tarde, que era o horário do meu trabalho. E, tipo, super tranquilo. Só que aí, no dia de começar, que ia ser na segunda-feira, eu cheguei lá, né, cheguei. A mulher passou ali um tempinho ali comigo falando sobre a questão da fábrica, né, sobre como funciona tudo, aquela coisa que sempre tem, né? E aí, ela falou pra mim, falou assim, olha, agora a gente mudou. Agora são equipes de limpeza. Não vai ser três mais trabalhando. Aí, eu falei, como assim? Aí, ela falou assim, é porque a gente contratou mais uma pessoa. Então, já tinha quatro meninas, né? E aí, ela falou assim, ó, agora vai ficar você e a outra menina que entrou lá dentro da fábrica e as outras duas vão ficar aqui do lado de fora. Então, tipo, tinham dividido o trabalho. Só que eu e a outra menina eram novata. Tipo, ela tinha chegado uma semana antes do que eu. E as outras duas que já tinham mais tempo ficaram do lado de fora, porque tinha que lavar do lado de fora. Eram os banheiros, eram lá onde o pessoal andava. Eu não sei falar o nome certinho. Tinha que limpar as salas, né, os escritórios. Essas coisinhas assim. E eu e a mais novada que tinha entrado ia ficar dentro da fábrica. E só dentro da fábrica. Tipo, a gente tinha que ficar das sete da manhã às quatro da tarde lá dentro da fábrica, limpando o tempo todo. Tipo, caiu pó, a gente tinha que limpar. E eu, Beatriz, eu não consigo ainda, eu não consigo ainda ficar dentro de local fechado por muito tempo. Tipo, eu não consigo. Eu entro assim em pânico, sabe? Só que tudo bem, eu não falei nada. Eu falei, não, tranquilo. Ela foi lá, me deu meu uniforme, eu vesti o uniforme. E fui lá, né, nessa menina que tinha chegado. Perguntei pra ela o que era pra fazer. Ela me explicou o que tinha que fazer. E a gente começou a trabalhar, né. Ela falou assim, ó, você vai limpando pelo lado de lá, eu vou limpando pelo lado de cá e depois a gente se encontra aqui, cata o lixo. E pronto, pra mim foi tudo bem, gente. Sabe? Foi tudo bem. Eu ia fazendo e dando tudo certo. Aí depois, a chefe lá, né, falou que era pra gente, quando a gente terminasse, limpar-se os pés da máquina. E tipo, os pés da máquina, gente, eles criam uma crosta, sabe? De massa. Criam uma crosta muito nojenta de massa. E aí, as máquinas todas ligadas. Todas ligadas, as máquinas funcionando. E a gente tinha que limpar os pés da máquina. E as meninas que me treinaram, já tinham falado pra mim que não podia ficar lá, nem embaixo das máquinas ligadas, porque era perigoso tomar choque. E se tomasse um choque ali, você morria. E tipo, eu ficava assim, pode ou não pode, será? Será que é pra limpar ou não pode? E tipo, quando elas passaram lá e viram a gente limpando, ela correu lá e falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não podem ficar mexendo aqui, ainda mais jogando água aqui no pé da máquina. E aí eu falo, ah, mas fulano de tal, manda a gente vir aqui limpar. E aí ela foi lá falar pra mulher, né? Falar pra ela que não podia, não sei o quê. E tipo, gente, aquelas coisas assim, sabe? Que tipo, uma pessoa fala uma coisa, uma pessoa fala pra você fazer uma coisa, e outra pessoa fala pra você fazer outra coisa. E aí você não sabe quem que você escuta. E ela foi lá e falou pra gente que a gente tava fazendo do jeito errado. Por quê, gente? Porque a minha colega tava jogando água com sabão, esfregando, e mandava eu jogar água pra enxaguando. Só que aí, pra onde que ia essa água? Né? E tipo, gente, sabe o que aconteceu? Juntou tanta água, tanta água, porque tinha mais de 10 pés de máquina, e era jogando água pra esfregar, jogando água pra enxaguar. Tinha tanta água, e não tinha pra onde a gente jogar. A gente teve que tirar a água do chão no pano. No pano. Jogando pano, pegava o excesso do pano, trouxia no balde. E, gente, que sofrimento. E, tipo, eu fui ficando muito nervosa com aquilo dali que tava acontecendo, sabe? Muito nervosa. Porque, assim, eu falava alguma coisa pra minha colega, e, tipo, ela nem tinha um, sabe? E ela já tinha mais, assim, mais de 40 anos, sabe? Aí, tipo, nem tinha um porque eu falava pra ela. Aí, quando ela fazia do jeito dela, eu pegava e ia junto, né? Aí, o pessoal ia lá e brigava com a gente, com nós duas. Aí, tudo bem. Eu comecei a ficar muito nervosa com essa situação, sabe? Porque, tipo, eu sabia que não era daquele jeito, porque a gente foi treinada antes, né? E, tipo, eu sabia que não era daquele jeito, e, tipo, eu falava pra ela e ela não queria escutar, ela queria fazer do jeito dela. Porque ela falava assim, ah, pra mim não funciona esse negócio de limpar com pano, não. Pra mim, o negócio é jogar água. Eu falava assim, mas vai jogar água e vai tirar essa água da onde? Da onde que vai tirar essa água? E, tipo, não escutava, sabe? Tipo, não escutava. E aí, o que que aconteceu? As meninas começaram a colocar muita pressão na gente, porque já ia dar 11 horas, e a gente só nesse negócio de pé de máquina já ia dar 11 horas, já era pra gente estar se preparando pra levar todos os produtos e a máquina pra dentro da fábrica, pra lavar a fábrica, porque meio-dia parava, né? E, tipo, meio-dia certinho parava, porque o pessoal ia almoçar, a gente tinha 30 minutos pra limpar, até o pessoal voltar e a gente ia almoçar. E a gente tava lá tirando a água do chão com o pano. E aí, as meninas, bora, bora, vocês têm que limpar isso aí, vocês têm que limpar isso aí. E, tipo, eu não podia fazer nada, a única coisa que eu podia fazer era pegar o pano e trouxer. E, tipo, foi me dando muita pressão, foi me dando uma coisa assim, muito ruim, sabe? Tipo, por eu não conseguir fazer nada e eu falar com a mulher e ela não escutar, ela não querer saber da minha opinião. e continuar fazendo errado e, tipo, nossa, gente, foi agoniante. Aí, até que trouxe a máquina e a máquina foi, conseguiu sugar o restante da água que ficou no chão. A máquina estragou, aí ela empurrou lá pro pessoal, pros mecânicos, arrumar. e eu tive que ficar lá dentro da fábrica esperando ela voltar e, tipo, sem fazer nada, esperando ela voltar porque não podia sair de lá de dentro, né? E, tipo, aquilo dali ia me sufocando mais ainda. E o problema, o maior problema que eu vi lá, tinha um relógio bem no meio da fábrica. toda hora o meu olho ia no relógio. Toda hora, gente. E eu olhava de minuto em minuto o horário do... Eu olhava o relógio e, tipo, aquilo dali ia me deixando pior porque eu ficava, nossa, não vejo a hora de chegar a hora do almoço. e, tipo, descansar, sabe? Tipo, nossa, é tirar aquilo de dentro de mim, sabe? Aquela coisa ruim que tava dentro de mim. E, tipo, gente, não é que, assim, ah, Beatriz, é porque todo trabalho é desse jeito. Só que, gente, eles fizeram uma coisa muito muito errada que foi o quê? Deixar duas novatas que acabaram de entrar juntas. Só ia dar merda porque eu não sabia direito o que era pra fazer as coisas. Eu tinha noção do que eu aprendi quando eu fui. E a outra mulher, ela não queria saber de escutar o que eu tinha pra falar. E até as outras, quando ia lá falar pra ela que tava errado, ela fingia que não escutava. Ela fingia que não escutava. Aí acabava o quê? Que a encarregada ia lá e enchia o saco nosso falando que tava tudo errado. Aí ela falava assim, ah, tá errado, tem que fazer desse jeito. Sim, mas todo mundo falou que tinha que fazer desse jeito e mesmo ela não escutou. Sabe, tipo, nossa, gente, é difícil. Tipo, gente, pra uma pessoa normal, uma pessoa que não tem problema nenhum, eu já acredito que seja difícil. Mas, gente, eu fico assim, meu Deus, eu não dava conta de ver uma coisa dessa. e aí, fiquei lá esperando ela, depois, tipo, acho que depois de meia hora ela voltou, já era meio dia quando ela voltou, me chamando pra ir buscar os produtos de limpeza, fomos lá buscar os produtos de limpeza, voltamos, começamos a limpar a fábrica meio dia e vinte. A gente tinha apenas dez minutos pra limpar toda a fábrica, que era um galpão imenso. e aí, a gente lá limpando, limpando, passava pra um lado, passava pro outro. Aí, tipo, eu ia jogando água onde ela não passava pra poder ir adiantando o serviço, sabe? Eu jogava água com balde e ia rapando. Aí, ela, ai, não pode fazer isso não, tem que esperar eu passar com a máquina porque só com água não limpa. Mas você não tá passando, você não tá passando a máquina aqui. E, tipo, gente, eu tentava adiantar o nosso serviço e, tipo, ela só reclamava, só reclamava. Ela passava do, tipo, tem lugar que a máquina não passa, né? Tipo, porque ela, ela gira assim, né? Então, tipo, cantos, assim, ela não limpa. Então, eu pensava que, ah, vou aproveitar aqui, tipo, a máquina não passa nesses cantos, eu vou jogando água e vou rapando. Aí, ela vinha, não, não pode deixar aí que eu vou dar um jeito de colocar a máquina aí porque só com água não limpa. E, tipo, no meu treinamento foi desse jeito. Enquanto uma foi passando pelo meio todinho da fábrica com a máquina, eu e a outra ficamos jogando água e rapando onde ela não ia passando porque assim a gente terminou muito mais rápido. Só que, tipo, gente, tudo, tudo que eu tentava fazer pra adiantar o nosso serviço, ela falava que não, que não era daquele jeito, que era pra mim deixar que ela fazia. Aí, eu falava, eu vou fazer o quê? Ah, não, pode ficar aqui só atrás de mim, aqui, rapando. Gente de Deus. E aí, tá, e deu meio de 40, o pessoal já tava voltando e a gente não tinha limpado nem a metade. Aí, lá vem as meninas bravas que só, falando por que que vocês ainda não terminaram, já era pra ter terminado, já tá na hora da gente ir almoçar e, tipo, todo mundo, serviços gerais tem que almoçar na mesma hora. E aí, elas, já tá na hora da gente almoçar, vocês ainda nem terminaram e não sei o quê e, tipo, eu não tinha nada pra falar. Por quê? Porque eu tava tentando ajudar e a mulher não queria ajuda. E aí, o que que aconteceu, gente? O supervisor lá da linha teve que terminar de rapar aonde ainda tinha água pra gente poder almoçar. porque senão a mulher do almoço ia guardar o almoço e a gente ia ficar sem almoçar. Olha, olha isso, gente. Ele ficou lá. Ele pegou lá, desligou a máquina e foi rapando aonde tinha aqui, aonde tinha água e mandou a gente almoçar. E aí, fomos almoçar e as meninas falando coisa. Ai, que vocês, meio dia, vocês já tem que botar a plaquinha, vocês já tem que pegar os produtos, vocês já tem que começar, que uma tem que fazer assim, a outra tem que fazer assim e a mulher, tipo, nem tchum, sabe? Cagando pra nós. E aí, tipo, eu fiquei, nossa, moça, meu Deus do céu, eu já vou entrar já com inimizade com alguém, porque, gente, a mulher é muito difícil, muito difícil e, tipo, aquilo dali me matava por dentro, porque eu não podia falar nada. Gente, eu sou de um tipo de pessoa que, tipo, você pode falar o que quiser pra mim, você pode me esculhambar, que, tipo, eu não vou, eu não vou falar nada pra você, eu não vou ser do mesmo jeito com você, eu simplesmente só vou guardar tudo aquilo pra mim e depois eu vou remoer. Eu sou desse jeito. E, tipo, eu ficava me matando, assim, me sufocando por dentro que eu falava meu Deus, é porque essa mulher tem que ser desse jeito, meu Deus. E, tipo, nosso serviço não tinha como render o nosso serviço e a mulher não queria ajuda, sabe? Então, tipo, muito difícil. Quando chegou na hora do almoço, a única coisa que eu fiz, tipo, eu saí pro almoço com as meninas e mandei mensagem pro Kelvin e, gente, eu já tava, assim, passando muito mal, sabe? Não sei se era de fome, não sei se era de nervosismo, não sei se era de raiva, não sei, não sei de que que era. E aí, botei meu almoço, sentei na mesa e conversei com o Kelvin, eu falei pra ele tudo que tava acontecendo. Eu já tinha passado mal, já, né, quando eu fiquei muito tempo lá dentro e eu tinha que ficar só rapando o que a mulher fazia, porque, gente, ela não deixava fazer nada. Se ela falasse assim, ah, não, vai jogando água e rapando aqui, na hora que eu começava a rapar, ela tomava o rodo da minha mão e rapava. Aí, depois ela falou assim, ah, quando você cansar e de rapar, se você quiser esfregar um pouquinho, eu falei, não, pode deixar que eu esfrego, então. Aí, eu esfregava. Aí, eu esfregava, ela vinha e jogava água pra enxaguar. Depois, ela pegava a vassoura da minha mão de novo e esfregava onde eu tinha acabado de esfregar. E, tipo, nossa, aquilo dali foi me matando por dentro, sabe? Porque tudo que eu fazia, tudo que eu fazia, ela lá e refazia o meu serviço. E, tipo, não dá pra você fazer um serviço perfeito. Não dá, porque, ainda mais, quando é pra você fazer muitas coisas. Tipo, a gente precisava fazer muita coisa. Não dava pra ficar ali limpando e deixar brilhando igual a gente deixa na nossa casa. Não dá, porque tinha mais de 20 pés de máquina. Não tinha condição de toda hora ela ficar indo lá refazer meu serviço. Aí, quando eu esfregava, ela jogava água. Se não tivesse bom, ela ia lá e esfregava de novo. Aí, ela botava eu pra enxaguar e rapar. Se não tivesse bom, ela ia lá e rapava de novo. Nossa, gente, nossa, aquilo dali foi me dando uma coisa tão ruim dentro de mim, porque eu me sentia inútil. eu ficava assim, pra que que eu tô aqui então? Pra que que eu vou trabalhar aqui então? Se for pra mim ficar fazendo as coisas, a mulher vem aqui e refaz de novo. Vou fazer o que aqui então? Nossa, e eu fui ficando tão nervosa com aquilo dali que eu fui assim me tremendo todinha, sabe? E aí, eu peguei e falei pra ela. Falei, ó, eu vou lá no banheiro. E aí, eu fui lá no banheiro e a gente já assim me passando mal, sabe? Me tremendo toda e nervosa e o coração acelerado. E aí, eu tomei o remédio, né, de emergência. Tomei o remédio, fiquei lá no banheiro um pouquinho respirando, 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 tentando me acalmar, tentando pensar positivo. E aí, saí do banheiro, joguei uma água na cara, me senti melhor, voltei pra dentro. Gente, então assim, não foi simplesmente assim, ah, não deu certo, ah, não, não vou trabalhar mais. gente, eu tentei até não aguentar mais. E tudo isso foi em um dia só, não foi em mais dia não, foi em um dia só. E aí, na hora do almoço, eu peguei e falei, por quê, eu vim? Eu falei assim, olha, eu não tô me sentindo bem, as coisas aqui, não tá fácil, a mulher que eu trabalho aqui, não é fácil, ela refaz todo o serviço que eu faço, eu falo as coisas pra ela, ela não escuta, as meninas falam pra ela que o serviço não é assim, ela não escuta, ela só escuta quem é? A supervisora, a supervisora só vira e fala assim, ah, limpa isso aqui. Ela não explica como que tem que limpar, como que tem que fazer, ela só fala pra limpar. E aí, a mulher, tudo dela é jogando água, tudo dela tem que ser limpo, e não sei o quê, e não sei o quê, e tipo, tá, a gente tem que ser limpo, a gente tem que dar o nosso melhor, mas já que é dois, é duas pessoas fazendo, não é uma fazendo e a outra refazendo o serviço, não. E tipo, nossa, eu já tava assim, cheia, sabe, que tava acontecendo. E o Kel falou assim, ah, mas no primeiro dia que você foi, não era desse jeito, era três fazendo as coisas. Eu falei, pois é, mas agora é só duas, botou eu e uma menina, eu e uma mulher que, tipo, nem sabe direito como fazer as coisas, e aí a gente faz errado, ela vai lá e reclama, e aí, nossa gente, assim, a ponto de explodir, sabe, tipo, a ponto de explodir. E aí, a chefe lá, né, falou pra mim que depois que eu almoçasse, era pra mim lá, assinar o contrato. E aí, eu falei, por quê? Eu falei, olha, falou pra mim que depois que eu terminar aqui, é pra mim assinar o contrato. E aí, eu falei, por quê? Eu falei, eu não sei se eu quero assinar esse contrato, porque se eu assinar esse contrato, é dizendo que eu vou me comprometer a vir trabalhar todos os dias, a fazer todos os dias as minhas funções, e tipo, eu não sei se eu aguento isso, eu não sei se eu aguento isso. E principalmente, gente, porque lá dentro, é tudo fechado, não tem uma porta e não tem uma janela. A mesma porta de entrar é a mesma porta de sair. E tipo, pra mim, aquilo dali é sufocante. Gente, só, só quem passa por isso, vai me entender. Quem não passa por isso, quem não tem ansiedade, quem não tem depressão, quem não tem ataque de pânico, quem não tem nenhum problema mental, vai falar pra mim que é preguiça, vai falar que é desculpa, vai falar que é porque eu sou preguiçosa, vai falar o diabo aquato. E tipo, gente, eu não tô me importando mais, sabe? Tipo, eu não me importo. Tipo, pior do que eu já tô me sentindo, não tem como ficar mais. Porque eu me sinto mal, por eu não ter conseguido. Eu me sinto mal. Tipo, eu tô rindo aqui pra vocês, não é feliz, falando, uhu, gente, eu não consegui trabalhar, não, gente, tipo, eu não fico feliz por isso. Eu fico muito triste por, por não conseguir. Tipo, parece uma coisa muito besta, parece uma, é uma coisa muito comum, né, as pessoas trabalhar, todas as pessoas trabalham. E tipo, eu não consegui. E eu tentei ainda. Eu não desisti assim fácil, não. Apesar de tudo isso, eu ainda tentei. E, na hora lá, né, que eu terminei de almoçar, o que a Vi falou pra mim, o que a Vi falou, ó, o que você decidir, o que você decidir, tá decidido. Eu tô com você no que você decidir. Se você quiser continuar, eu tô com você. Se você não quiser continuar, eu também tô com você. E você faz o que você quiser. E aí, eu falei pra ele, eu falei, ó, eu vou conversar com a supervisora pra ver se, pelo menos, nessa primeira semana que eu vou começar, se tinha como ela me trocar de lugar pra mim poder ficar lá fora até eu me sentir melhor. Porque, gente, quando eu saía lá de dentro, que eu ia lá pra fora, eu me sentia melhor. Sabe? Tipo, eu pegava um vento, sabe? E, tipo, quando eu ia lá pra fora, eu me sentia melhor. Sabe? Porque, tipo, o meu problema era ficar lá dentro o tempo todo. Sabe? O meu problema era esse. E eu fui lá conversar com ela, né? Eu terminei de almoçar, fui lá conversar com ela e perguntei, né? Falei assim, olha, eu queria te perguntar uma coisa. Antes de eu assinar o contrato, se tem como você me deixar lá fora, pelo menos uma semana ou 15 dias, até eu me adaptar. Eu falei, olha, é questão de saúde. Infelizmente, eu tenho um problema com o transtorno bipolar e ataque de pânico, então eu não consigo ficar em local fechado por muito tempo. E lá dentro, pra mim, é uma tortura, porque lá é tudo fechado, lá é quente, lá é abafado. E você não passa o tempo todo trabalhando. Você não passa o tempo todinho trabalhando. Você para aqui, fica olhando o que você vai fazer, aí você inventa uma coisinha ali pra fazer, porque não tem essa sujeira toda pra você ficar limpando das sete da manhã às quatro da tarde. E aí eu expliquei pra ela a minha situação. E eu falei, eu falei, eu gostei muito do trabalho, só que essa questão de ficar lá dentro o tempo todo, eu não consigo. Será que não tem como me trocar com uma das meninas aqui fora, não? Pra mim poder, pelo menos uma semana, pra mim poder me adaptar. Aí ela falou assim, ah, mas não tem como, porque essa já tá formada, já é equipe. E a equipe ia ser o seguinte, ia ser um mês, a gente lá dentro, e um mês as meninas lá fora. Aí depois a gente trocava, um mês nós lá fora, e um mês as meninas lá dentro. Desculpa. E ia ser desse jeito, um mês, né, ia ser desse jeito. Ela falou assim, ah, mas de qualquer forma você ia ter que ir lá pra dentro. Depois eu falei, não, mas talvez quando eu fosse lá pra dentro eu já tivesse mais adaptada, né? Só pra questão mesmo de eu me adaptar ao serviço, ao trabalho, de vir todos os dias, no mesmo horário, e tudo, e me adaptando. E tipo, gente, eu conversei com ela como eu tô conversando com vocês. e ela falou que não tinha como. Não tinha como ela fazer, não dava pra fazer, porque já tinha, já era a escala, já ia ser desse jeito, e não tinha como mudar. Aí eu falei assim, ah, pois tá bom, pois eu não, eu não vou assinar o contrato, porque se eu assinar o contrato é porque eu tô dizendo que eu consigo, e eu não consigo. Se for pra ser desse jeito, eu não consigo, porque esse é o meu primeiro trabalho, né, depois que eu descobri o meu diagnóstico, e gostei muito do trabalho, só que a questão de ficar lá dentro, lá pra mim, é muito complicado, você não dá conta de me ajudar, você é a única pessoa que pode me ajudar, mas não consegue, então, pra mim não dá. Aí ela falou, ah, pois tudo bem, então você vai lá no RH e pega seus documentos. E pronto, eu fui lá, peguei meus documentos, troquei de roupa, e dei tchau pras meninas, e fui-me embora. e tipo, tipo assim, né, eu fiquei muito mal, sabe, tipo, acho que eu fiquei pelo menos, assim, quase cinco dias lembrando, sabe, lembrando e pensando em tudo isso, e, tipo, é, muito, eu sei, assim, eu sei que muita gente deve pensar mil e uma coisa de mim, e eu fiquei muito mal com isso, porque muita, muita gente esperava isso de mim. Eu mesmo, eu mesma esperava muito de mim, eu tava tão empolgada, eu tava tão empolgada que eu ia começar a trabalhar, aí quando eu fui pro teste, que eu vi como que era o trabalho, eu falei assim, nossa, vai ser muito bom, tipo, você faz uma coisa aqui, você faz uma coisa ali, tipo, não dá tempo de você pensar em nada, não dá tempo de você se preocupar com nada, e tanto é que a primeira vez, a primeira vez que eu fui, eu me senti mal, né, no teste, eu me senti, assim, um pouquinho mal, mas, eu, tipo, eu dei a volta por cima, sabe, comecei a conversar com as meninas, e, falei pra elas, né, que eu tava me sentindo mal, e elas perguntaram o que que era, eu contei pra elas, e elas falaram, não, fica tranquila, pode ficar tranquila, não precisa ficar fazendo muita coisa toda hora, não, eu falei, não, mas eu preciso fazer, não posso ficar parada, não, e, tipo, muito tranquila as meninas, sabe, e, tipo, eu gostei muito, e, tipo, na hora que eu fui mesmo pra trabalhar, pra começar a trabalhar, que eu vi, tipo, nossa, eu fiquei tão decepcionada, e, tipo, eu fiquei tão mal, porque, além, além de não ser do jeito que, que tinha sido no teste, né, que era só o tempo todo lá dentro, tipo, nossa, a mulher que ia trabalhar junto comigo, gente de Deus, não ajudava, sabe, não ajudava em nada, e, eu fiquei, assim, muito decepcionada, né, porque, o, o Kelvin, tava esperando, que eu conseguisse, né, tipo, a gente já tava sonhando, como que ia ser, nós dois trabalhando, como que ia ser nossa rotina, pensando, que nós dois ia receber, nós dois ia ter pagamento, e, não, não foi, não deu certo, né, e, depois disso, né, eu comecei a entregar mais currículo, e, tipo, eu não desisti, eu continuei entregando mais currículo, cheguei aí, em mais uma entrevista, só que a vaga, era somente uma vaga, pra serviço gerais, e, tinha oito, oito mulheres comigo, pra fazer, a entrevista, e, todas elas tinham experiência, eu não tinha experiência, de serviço gerais, todas tinham experiência, de serviço gerais, tinha uma lá, que já foi até chefe, de serviço gerais, e, tipo, eu era a única, que não tinha experiência, né, então, tipo, eu sabia, que se eu conseguisse, mesmo ia ser Deus, né, mas, eu fui, lá na entrevista, eu ia conseguir, né, peguei o ônibus, aqui em casa, fui pra entrevista, pra, fiquei o tempo todo lá, não me senti mal, e, não deu certo, né, tipo, quando foi no outro dia, a mulher mandou, falando que eu não tinha sido aprovada, né, e, já tinha entregado muitos outros currículos, tipo, ninguém mais me chamou, e aí, eu naquele negócio, que eu tenho que arrumar um trabalho, eu tenho que arrumar um trabalho, porque, eu, tipo, gente, tipo, na minha cabeça, eu me preocupo mais com, com o que as pessoas vão achar, do que comigo mesmo, sabe, infelizmente, eu sou assim, tipo, eu ficava assim, nossa, eu já falei pra todo mundo, que eu vou trabalhar, até mesmo aqui no YouTube, tipo, o Rá tinha falado, que eu ia trabalhar, que a gente se mudou pra cá, pra ficar mais perto do trabalho, do meu, do Kelvin, e que a gente ia trabalhar, e que ia ser assim, 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 e eu ficava, meu Deus, como que eu vou chegar lá, eu vou dizer que não deu certo, que eu não consegui ficar no trabalho, que, tipo, pensando no que as pessoas, vão pensar de mim, sabe, e, ninguém mais me chamou, pra nenhuma entrevista, ninguém, 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 só fui nessa mesmo, e só, e aí, o que eu falo assim, Beatriz, será que, será que é porque, não é pra ser a hora, né, será que talvez, ainda não esteja na hora, de você trabalhar, né, talvez, você ainda precisa, de mais um tempo, pra você melhorar, né, da sua doença, talvez, ainda não seja a hora, né, e, tipo, eu fiquei pensando nisso, né, eu vou pensar nisso, e, tipo, até que, isso foi assim, sabe, tipo, fluindo na minha cabeça, né, tipo, pensando assim, ah, talvez, não seja a hora, né, tipo, talvez, não seja a hora ainda, de eu trabalhar, talvez, tipo, eu preciso melhorar mais, antes de trabalhar, e comecei a ir pensando assim, sabe, comecei a pensar que, tipo, é, de, de como, como eu cheguei aqui, até hoje, eu já melhorei, vamos dizer, 50%, então, assim, eu preciso de mais um tempo, pra melhorar esses outros 50%, né, eu preciso ainda, assim, aprender a lidar com essa questão dos ataques de pânico, né, inclusive, eu tenho, é, assistido, né, vários vídeos, vários vídeos aqui no YouTube, de profissionais, ensinando, né, a como você se controlar, porque, assim, gente, é uma coisa, assim, que, tipo, você não, você não espera por aquilo dali, e, tipo, quando chega, você não sabe o que fazer, você simplesmente fica desesperado, tipo, quando, eu começo a sentir isso, eu começo a sentir, assim, um medo, sabe, tipo, eu vou ficando com medo, por exemplo, contar um caso que aconteceu esses dias, né, eu fui no banco, mas o Kelvin, e aí, é, ele me deixou lá fora, pra me amarrar a bicicleta, né, e entrar, aí ele falou assim, ó, você coisa a bicicleta e entra, aí eu falei assim, não, pode ir, vai ser rápido, você vai e eu fico aqui fora, e aí ele entrou, e eu fiquei lá fora, né, fiquei lá fora, esperando, aí, tipo, eu comecei a olhar pra dentro do banco, e comecei a pensar, que o Kelvin tava demorando muito, né, aí eu fiquei pensando, nossa, o Kelvin tá demorando muito, eu podia ter entrado mais ele, aí eu fiquei pensando, eu fiquei, nossa, será que o Kelvin vai demorar muito, aí, eu já comecei a ficar com medo, gente, eu comecei a ficar com medo, pensando, que o Kelvin tava demorando muito, e que eu podia ter entrado mais ele, aí eu comecei a sentir vontade de ir no banheiro, aí eu falei, meu Deus, eu tô com vontade de ir no banheiro, e agora, o que é que eu vou fazer, se eu tô no meio da rua, aí eu comecei a pensar, nossa, eu tô tão longe de casa, se eu passar mal aqui, e agora, e tipo, gente, pronto, bastou isso, eu comecei a dar uma forte dor na barriga, pra ir no banheiro, e eu pensando, meu Deus, e agora, e agora, e se eu fizer na roupa, e o que é que eu vou fazer, e como que eu vou pra casa, e pensando mil e uma coisa, e eu olhava pra dentro do banco, e eu não via o Kelvin, eu falava, meu Deus, o Kelvin entrou, e agora, não dá tempo nem de falar pra ele, que eu tô passando mal, e aí, ele apareceu lá na janela, e me chamou pra dentro, e aí, eu já, aperreada, sabe, passando mal, com tudo aquilo ali, dentro de mim, passando mil e uma coisa na minha cabeça, que eu tava apertada pra ir no banheiro, que eu tava com medo, que o Kelvin tava demorando, que eu tava longe de casa, que se eu fizesse na rua, o que é que eu ia fazer, que eu tava passando mal, e se eu desse um troço, e uma ambulância tivesse que me levar, e se eu fosse pro hospital, e se não sei, gente, passando mil e uma coisa, na minha cabeça, mil e uma coisa na minha cabeça, e eu, já tava, já tava bem assim, trancando a bicicleta, e aí, eu, tranquei a bicicleta, e entrei, lá dentro, e, quando eu entrei lá dentro, eu falei pra ele, eu vou lá no banheiro, e aí, eu fui lá no banheiro, e aí, eu respirei, fiquei respirando, fiquei respirando, fiquei respirando, e aí, eu fui voltando, gente, nessas horas, eu perco até a cor, até a cor que eu tenho, eu perco, eu fico simplesmente pálida, e aí, quando eu saí de dentro do banheiro, eu saí assim, renovada, sabe, aí, eu cheguei perto dele, sentei, eu falei, eu tava passando mal, aí, ele, por quê? Aí, eu falei assim, não sei, porque eu tava lá fora, te esperando, você tava demorando, aí, eu falei, por que você não entrou? Aí, eu falei, porque eu achei que você ia ser rápido, e tipo, gente, pequenas coisas, pequenas coisas, tipo, se torna um turbilhão, sabe, tipo, pequenas coisas, esses dias pra trás também, gente, assim, o que tem me deixado mais mal ultimamente, é porque isso tem acontecido frequentemente, frequentemente eu tenho passado mal, e tipo, eu, eu não sei porquê, não sei porquê, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo, não tô, não tô entendendo, esses dias pra trás, fui levar o Isaac na escola, e tive que parar numa borracharia pra arrumar a bicicleta, eu comecei a passar mal, esperando arrumar a bicicleta, eu lá esperando, o rapaz lá arrumando a bicicleta, aí eu comecei a ter um ataque de pânico lá dentro, esperando, simplesmente porque eu tava esperando, e eu liguei pra minha mãe, porque nesse dia minha mãe tinha, não tinha ido trabalhar, porque ela tinha levado a minha irmã no médico, então eu sabia que minha mãe tava em casa, então eu liguei pra minha mãe, perguntei se ela tava em casa, e ela falou que tava, e eu perguntei se lá tinha almoço, né, tipo, tentando me distrair, aí ela falou, tem, tem almoço, aí eu falei, porque saindo daqui eu vou aí, aí ela, tá bom, tá tudo bem? Eu falei, tá, e tipo, eu tinha, dei uma melhorada, desliguei o telefone, fiquei lá esperando, comecei a passar mal de novo, e tipo, eu passei tão mal, que eu achei que eu não ia conseguir chegar, eu não achei que eu não ia conseguir nem sair de lá, tava eu e a Isabela, a gente tinha deixado o Isaac na escola, e eu comecei a me tremer toda, meu coração muito acelerado, meu corpo o tempo todo querendo deitar, sabe, aquele cansaço, aquela coisa ruim querendo deitar, e eu assim, querendo entrar em desespero, querendo chorar, e eu tentando manter a calma, e aí eu mandei mensagem pra minha mãe, falei assim, mãe, eu tô passando mal, e eu não sei se eu consigo chegar em casa, aí minha mãe perguntou na onde que eu tava, eu falei pra ela na onde que eu tava, expliquei aonde que era, e aí minha mãe foi lá, minha mãe teve que ir lá me buscar, e aí, ela foi mais a minha irmã, perguntou se eu dava conta de ir de bicicleta, eu falei que eu conseguia ir, tipo, gente, na hora que minha mãe chegou, tipo, eu consegui melhorar, e aí, foi pra casa, minha mãe perguntou se eu tinha almoçado, eu falei que eu não tinha almoçado, minha mãe foi, esquentou a comida pra eu comer, eu comi, fiquei lá, conversando com a minha mãe, passei um pedaço da tarde lá com ela, e me senti melhor, e aí eu vim pra casa, e depois eu subi pra buscar o Isaac, e tipo, tem acontecido frequentemente isso, e eu não sei, não sei o que que tá acontecendo, eu não sei se é o medicamento novo, né, que o médico passou, porque eu tô tomando um medicamento novo, que eu nunca tinha tomado, e agora que fez um mês, que eu tô tomando, então, agora que ele vem fazer, efeito, né, e tipo, eu não sei, se é por causa desse medicamento, tipo, eu não sei, não sei o que que tá acontecendo, e, tá sendo muito difícil pra mim, e tipo, eu tento passar tudo isso, sozinha, sabe, tipo, eu não, não conto mais pro Kelvin, porque eu não quero, não quero, tipo, sei lá, levar essas preocupações pra ele, por mais que vai ter pessoas, que vão dizer assim, ah, daqui um dia, ela vai falar pro marido dela, parar de trabalhar, e não, gente, eu não quero que o Kelvin pare de trabalhar, eu não quero que ele pare, a vida dele, por causa de mim, tipo, eu tô bem, eu tô bem, o suficiente, pra dar conta, de ficar em casa, fazer as coisas, levar o Isaac na escola, buscar, dou conta, mas, tipo, tem situações no meu dia, que, tipo, eu não sei o que que acontece, mas nem por isso, eu corro pra ele, não, tipo, eu sei, eu sei que ele tá trabalhando, eu sei que ele tá cansado, então, tipo, se eu tô passando mal aqui, eu não corro lá nele, que eu, que eu, tô passando mal, tô fazendo isso, meu Deus, meu Deus, não, tipo, eu fico ali no meu canto, eu vou respirar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me distrair, vou fazer alguma coisa, então, assim, eu tenho tentado vencer, né, tipo, eu sei que pra ele também, é difícil, e, tipo, mesmo assim, ele nota, não adianta, né, eu falar pra vocês que, ah, não, o Kelvin nem percebe, ele percebe, quando eu não tô me sentindo bem, ele percebe que eu não tô me sentindo bem, ele pergunta o que que eu tenho, eu falar, ah, só não tô me sentindo bem agora, e, às vezes, a gente dá uma voltinha na rua, eu já me sinto melhor, às vezes, sei lá, a gente senta na porta de casa, já me sinto um pouco melhor, então, assim, depender de mim, o Kelvin não sai do trabalho dele, não, nem que eu passe mal todos os dias, mas ele não vai, porque, se Deus quiser, eu vou melhorar, se Deus quiser, eu vou melhorar, mas eu sei que, gente, não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é brincadeira, vou falar pra vocês, que não é fácil, não é brincadeira, e eu não desejo, não desejo isso pra ninguém, ninguém, ninguém no mundo, desejo isso pra ninguém, é horrível, você se sentir assim, é horrível, você se sentir assim, inútil, você se sentir assim, que, você não consegue nada, na vida, que, você não é uma pessoa normal, que, tudo que você tenta, você não consegue, que esse medo, ele te domina, que você não sabe, como, como não deixar ele fazer isso, que ele te paralisa, ele te joga, lá no fundo do poço, porque, gente, depois que, tipo, o trabalho não deu certo, eu só tenho me sentido mal, de pensar, que eu sou, que eu sou assim, tão, tão fraca, que nem trabalhar, eu não consigo, então, tipo, essa doença, você te joga, lá no fundo do poço, ela te massacra, ela te bate, e ela te mostra, todos os dias, que você é fraca, e eu não desejo, isso pra ninguém, não desejo, isso pra ninguém, gente, se vocês conhecem, alguém, que passa por isso, alguém, que tem, algum problema, mental, gente, não despreze, não despreze, essas pessoas, acolha, ela, sabe, mesmo que você, não entenda nada, mas, só fica ali do lado, já é o suficiente, agora, já é tão triste, sabe, o mais triste, é porque, mesmo, muitas pessoas, assistindo esse vídeo, vai ter tanto julgamento, vai ter tanta coisa, mas, mas, tudo bem, gente, nada na minha vida, nunca foi fácil, nada, 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 esses dias, eu e o Kel, estava conversando, que nada na nossa vida, é fácil, que você faz ali, de primeiro, e dá tudo certo, nada, 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 na nossa vida, é fácil, tudo na nossa vida, sempre foi difícil, e, às vezes, eu só fico me perguntando, sabe, fico me perguntando assim, meu Deus, por que, por que, por que, que, tinha que ser eu, por que, que, eu tinha que passar por tudo isso, gente, eu fico assim, me lembrando, assim, de quem eu era, sabe, antes, dessa doença, e, nossa, eu era uma pessoa, tão, tão feliz, sabe, tipo, sempre foi uma pessoa, que, tipo, quando bota uma coisa, na cabeça, faz, que, tipo, nunca tem, assim, um empecilho, eu nunca fui uma pessoa, de ficar arrumando desculpa, não, tipo, tudo, tudo que eu queria fazer, eu fazia, eu sempre fui uma pessoa, que batalhei muito, sabe, tipo, desde, desde a minha adolescência, sabe, depois eu fui mãe, e, tipo, aí que eu lutei mesmo, contra tudo, e contra todos, e, com 18 anos, fui trabalhar, trabalhei logo à noite, e eu conseguia, conseguia trabalhar à noite, das 10 da noite, às 6 da manhã, trabalhava à noite, dormia de dia, pegava o Isaac na creche, cuidava de casa, fui morar sozinha depois, com o Isaac, cuidava da casa, cuidava dele, ia trabalhar, voltava, depois, me juntei com o Kelvin, e, comecei a fazer curso, eu dormia só de manhã, chegava em casa, 7 horas, dormia das 7, às 11 horas, me arrumava, ia para o curso, porque eu entrava no curso, uma hora, saia do curso, 5 e meia, chegava em casa, 7 horas, dormia ali até 9, ia para o trabalho, conseguia terminar meu curso, continuei trabalhando, e, tipo, e, eu só queria, só queria voltar a ser, quem eu era, sabe, eu era independente, sabe, o Kelvin também trabalhava de noite, depois que eu saia do trabalho, eu ficava em casa, só durante o dia, só, pois o Kelvin começou a fazer o curso de vigilante, eu ficava em casa, cuidando do Isaac, cuidando das coisas, depois disso, a gente foi para o Piauí, e você já sabe da história do Piauí, como eu era, passava desde de manhã até de noite, fazendo mil e uma coisa, porque eu gostava, cuidava de galinha, ciscava quintal, cortava o mato, pegava inchada, ia capinar, ia pegar estrume, ia mexer com planta, ia cozinhar lá fora, até que chegou essa doença, e quando ela chegou, eu tinha medo até de molhar minhas plantas, eu lembro que os primeiros dias, que eu me senti mal, que eu comecei a passar mal, eu não conseguia nem sair de dentro de casa, ou eu ficava deitada no quarto, ou eu ficava deitada na sala, que a minha dona Maria falava, para eu tentar sair um pouco, molhar as plantas, fazer alguma coisa para me distrair, e nem isso eu conseguia, nem molhar as minhas plantas eu conseguia, não conseguia nem ficar lá na cozinha sozinha, porque era mil e um pensamentos na minha cabeça, e passava mal, passei mais de um mês sem ir para a igreja, porque eu tinha medo de sair de casa, e hoje eu estou aqui, desculpe gente, desculpe por, trazer um vídeo assim para vocês, eu sei que não é esse tipo de vídeo que vocês gostam, mas é só para dizer para vocês que não está fácil, mas que eu estou procurando ajuda, estou tentando melhorar, vou começar a ter consulta com a psicóloga, com a psicóloga presencialmente, passei mais de quatro vezes sem ter consulta com o psicólogo, então agora eu vou voltar presencialmente, estou assistindo mais conteúdo sobre como vencer, como prevenir, e quando chega a hora, o que fazer, eu estou tentando, e é isso gente, me desculpe por qualquer coisa, espero que o próximo vídeo seja bem melhor, um beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.